E durante a reunião com o primeiro-ministro da Espanha, a presidenta Dilma Rousseff falou da situação de violência na faixa de Gaza, motivada pelo conflito entre Israel e Palestina. Nós emitimos junto com os demais países do Mercosul uma nota pedindo uma decisão e a tomada de medidas urgentes do Conselho de Segurança da ONU para que houvesse toda uma ação para impedir que haja mais derramamento de sangue. Vai estar nos preocupando muito a possibilidade da invasão terrestre. Nesse sentido, ontem à noite eu tive a oportunidade de falar com o secretário-geral Ban Ki-moon e mais uma vez externei a nossa preocupação para ele no sentido de que as medidas teriam de ser bastante efetivas e tempestivas. Porque, como você muito bem disse, as coisas se agravaram nas últimas horas. Nós somos favoráveis à aprovação do status de Estado para os palestinos na ONU. Tudo isso no sentido de construir a paz, porque só acreditamos que terá paz na região se houver dois Estados legitimamente consolidados e que as relações diplomáticas e o diálogo prevaleçam sobre as ações de guerra. Obrigado. Obrigado.